Respira, o oxigênio espera a tua esfera de couro, o teu afago a tudo, o oxigênio é meigo, ele às vezes consegue sair das folhas verdes, sem ruído no escuro, como um ladrão que rouba o próprio sangue e o leva ao inimigo, assim ele anda à procura da casa, um cirqueza, vendo que em pedra e telha, atrás consigo, respira, o oxigênio espera o teu relógio de luz, o teu sorriso claro, o oxigênio é meigo, ele às vezes constrói uma impossível casa à beira do teu lábio.